Nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas de renda extra pra você empreender com baixíssimo investimento. Se você tá querendo empreender, tá querendo fazer uma renda extra ou já empreende e quer descobrir novas formas de estar fazendo uma grana, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Então veja até o final porque tá imperdível, você não pode perder nenhuma dessas dicas. Se você não tá inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeos que eu posto semanalmente, deixa o like e não se esqueça de conferir se você está seguindo o Instagram do Revenda Lucrativa que está aí abaixo. Lá eu posto mais o meu dia a dia, tem mais dicas de vendas e de fornecedores, pessoal. Então segue lá pra vocês ficarem por dentro de tudo. Bora pro vídeo, vou mostrar aqui pra vocês quais são essas formas de fazer renda extra, vou dar todas as notificações. Pessoal, como eu prometi aqui pra vocês, eu vou passar 4 formas de você fazer renda extra e você empreender, ganhar um dinheiro. Se você já trabalha com vendas ou já tem o seu emprego, enfim, e você quer fazer uma renda extra, esse vídeo vai te dar ideias que vai fazer com que você consiga fazer essa grana e que vai te ajudar muito no seu dia a dia, no seu mês, vai complementar a sua renda. A primeira opção de indústria que eu vou mostrar pra vocês é a Workana. Pessoal, o Workana, ele é um site de freelancers. Freelancers são o quê? São pessoas que se disponibilizam pra fazer serviços, pra prestar serviços para alguém. Então tem vários serviços, como design, tecnologia, margital, tem vários. Pra você participar e fazer renda extra aqui, é muito tranquilo. Você clica em eu quero trabalhar e você vai trabalhar como freelancer. Você consegue estar recebendo pagamento aqui. Você pode criar o seu cadastro. Eu vou cadastrar aqui rapidinho pra vocês verem entrar com o meu cadastro que eu já tenho. Bom, pessoal, eu decidi criar um cadastro do Zé pra mostrar pra vocês. Aqui você consegue selecionar com o que você quer trabalhar. Todo mundo tem um talento, né? Muitas vezes tem alguma profissão e você pode prestar esse serviço pra alguém. Você pode trabalhar como design multimídia. Se você tem especialidade, tem programação, tradução e conteúdos. Tem um marketing e vendas, finanças e administração, jurídico, suporte administrativo. Você pode selecionar. Vou selecionar aqui que eu quero design e multimídia. Então você pode selecionar aqui, ah, eu trabalho com edição de vídeo, trabalho como locutor, web design, ilustrador. É, independente, você pode estar selecionando aqui. Eu vou avançando só pra mostrar aqui pra vocês. Aqui, pessoal, eu já preenchi todos os dados e agora eu posso clicar aqui em encontrar um trabalho. Aqui, pessoal, tem muitas pessoas oferecendo dinheiro para você fazer um serviço pra ela. Ó, gestor de tráfego no TikTok. Tem gestor de tráfego no TikTok. É uma opção muito legal porque você consegue ganhar aí um valor muito bom. Então, é, Google Ads pra quem sabe fazer, pessoas precisando de gestor de tráfego, brand para a loja de roupas, é, extração de direitos qualificados, desktop. Tem várias e várias opções aqui que você pode, é, estar fazendo proposta e, é, te contratarem e você conseguir fazer uma renda extra. Você pode selecionar aqui o que você busca. Ah, eu quero a parte de marketing e vendas, ó. Muitas pessoas precisando, ó, da parte de marketing e vendas, é, de administração. Também você pode tirar aqui o marketing e vendas e colocar, ó, televendas. Tá? Você pode estar fazendo isso aqui, ó, a tradução de inglês para português de 270 reais a 500 reais. Você faz a sua proposta e, é, cada serviço desse, você vai juntando ali uma grana e você consegue fazer aí facilmente, né, utilizando o seu talento aí pelo menos uns 1.500 reais, 2.000 reais, dependendo do que você fizer, no mínimo, esse valor, tá, até mais. Então, fica essa opção aqui de renda extra pra vocês. É, a segunda opção que eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, também relacionada a essa parte de freelancer e tal, é uma profissão que é muito legal e que é muito tranquila de você estar fazendo. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue estar trabalhando com isso. Aqui, eu tô no LinkedIn. Você pesquisa social media e tem várias vagas para você trabalhar com social media. O que é social media? Muitas pessoas têm o Instagram e não tentam poder ficar administrando, soltando publicação, divulgação, enfim, de produtos, da marca. Então, contratam uma social media pra fazer essa divulgação, nos stories, nas publicações. Então, tem muitas e muitas vagas aqui. Você consegue vagas aqui no LinkedIn e trabalhar com isso. E aí, você me pergunta, ah, Vitória, como que eu vou fazer essas artes? Como que funciona pra eu trabalhar com social media? É muito tranquilo. Aqui no Canva, pessoal... Então, é muito fácil, pessoal. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue estar trabalhando com social media. Como que eu vou fazer essas artes? Como eu posso trabalhar? Como eu posso fazer isso aqui de uma forma mais fácil, mais rápida? O Canva é uma ferramenta gratuita, claro, tem a versão paga. Eu utilizo muito o Canva, essas capas dos vídeos que vocês veem aqui no canal. Eu mesma que faço. E aqui, você consegue encontrar vários e vários modelos. Capas pra e-book, você consegue encontrar publicações. E tudo você consegue editar, tá? Então, aqui, eu vou pesquisar. Post para Instagram. Aqui, pessoal, olha o tanto de modelos que tem aqui. É só você personalizar. Se você for contratado, por exemplo, aqui tem a foto dessa moça. Você pode clicar em personalizar o modelo. E tudo você consegue estar alterando. Você consegue alterar a imagem dela e colocar a foto da sua cliente. Você consegue alterar aqui o que está escrito. Alterar logo. É muito fácil de estar trabalhando aí com o Canva. Com essas divulgações. Esse é só um modelo que eu estou mostrando aqui pra vocês, ó. Como otimizar a sua rotina. Personalizar esse modelo. Aqui, vocês conseguem mexer em tudo, pessoal. Elementos, ó. Você consegue alterar a fonte, ó. Tem outras fontes aqui, ó. Que você pode escolher. Você pode usar a sua criatividade. Você pode ganhar dinheiro com isso. Se candidatando a essas vagas que eu mostrei pra vocês. Lá no... Se candidatando a essas vagas que eu mostrei pra vocês. Lá no LinkedIn. Então, é uma opção muito legal. Também no YouTube tem vários vídeos ensinando como você está fazendo essas artes. É muito tranquilo, tá? É realmente uma opção muito legal de renda extra. Terceira opção que eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. É o programa de afiliados da Shopee. É uma renda extra muito legal. Que muitas pessoas não botam muita fé e dá muito dinheiro. É muito tranquilo de você estar trabalhando aqui como afiliado na Shopee. O que você vai fazer? Basicamente, você vai entrar aqui no site da Shopee. Vai pesquisar aí. Shopee Afiliados. Vai entrar no site que já vai ser direcionado pra cá. Você vai criar o seu cadastro. E você criando o seu cadastro aqui. Você consegue, então, estar trabalhando, divulgando aí links de produtos da Shopee. E o cliente comprando através do seu link. Você recebe uma comissão por isso. Eu vou mostrar brevemente aqui pra vocês. Você clica em se inscrever. Eu já sou inscrita, tá, pessoal? É bem fácil de você estar se inscrevendo. Eu já vou entrar com o meu cadastro. Pra vocês verem já como é a tela. Como funciona. Mas é bem tranquilo. Se você não tiver cadastro, eles só vão pedir os dados. Você vai preencher. E aí, eles vão mandar um e-mail dizendo se você foi aprovado ou não. Não demora. É coisa de dois dias. Três no máximo. Eles vão mandar no seu e-mail que você colocou no cadastro ali. Dizendo que você foi aprovado. E você já vai ter acesso a essa tela aqui que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal. É esse painel de controle que você vai ter acesso. Aqui, você consegue ver tudo. O relatório de vendas. O relatório de cliques que você teve no seu link. Você consegue criar o seu link personalizado. Então, por exemplo. Você entra lá na Shopee. Eu vou entrar aqui. Oferta da Shopee. Ah, eu quero vender. Divulgar esse óculos aqui. Vou clicar em obter link. E você pode copiar esse link. Ou divulgar ele assim. Ou você pode personalizar ele. Você pode copiar esse link. E colocar aqui. Ah, óculos de sol. Tal, tal, tal. Você decide qual vai ser o nome. E aí, você me pergunta. Como que eu vou divulgar? Como que as pessoas vão comprar no meu link? Como que eu vou receber essas comissões? Pessoal, vocês já devem ter visto inúmeros desses perfis aqui. Tem vários. Tá ensinando. Mostrando aqui várias ofertas. Produtos da Shopee que estão bombando. Então, esses produtos todos. Você consegue pegar link dentro da Shopee. E consegue fazer esses vídeos aqui. E pegar esses vídeos que é bem fácil. Tá? Você consegue estar pegando esses vídeos em qualquer lugar. Baixando. Pesquisa aí. Fazer download de vídeos. E já vai aparecer. E você pode clicar. Por exemplo. Pegar o link aqui, ó. Até desse perfil. Você pode pegar o link. E baixar. No site que você pesquisou aí. Pra fazer download. E criar o seu próprio perfil. Divulgar os seus links. A pessoa muitas vezes comenta aqui. Eu quero. Eu quero ter acesso. Como encontrar. E aí você já envia no direct da pessoa. Uma opção muito legal. Pessoal. Isso aqui dá muito dinheiro. A filha do Shopee. É muito bom. Depois, se vocês quiserem. Eu faço um vídeo mais detalhado. Essa é a terceira opção de renda extra. E a quarta e última opção. Pessoal. Isso aqui. Muitas pessoas não dão bola. Mas dá uma grana. Tá. E edição de vídeos. Muitas pessoas tem canal no YouTube. Eu aprendi sozinha. Editar os vídeos. Que vocês veem aqui no canal. Eu mesma edito. Eu mesma edito. E existem vários editores gratuitos. Que você pode estar utilizando. E editando vídeo. É pra uma pessoa que esteja precisando. Tá. Então. Você consegue. Então. Tá trabalhando dessa forma. Tem o Filmora. Eu já utilizei o Filmora. É muito bom. E também tem o editor que eu utilizo hoje. Né. Que é do Macbook. Que é o Final Cut. Pessoal. Esse aqui é o Final Cut. Ele é muito fácil de estar utilizando. É muito tranquilo de você fazer as edições. É muito básico. Você consegue ver transições. Você consegue adicionar textos. Aqui. Essa é uma opção de edição. De editor que eu utilizo. Né. Porque eu utilizo o Macbook. Mas tem o Filmora. Que é excelente. Tem vários editores aí. Que você pode estar utilizando. É. E você consegue estar fazendo isso. De uma forma muito fácil. Eu aprendi. Sozinha pessoal. Vendo vídeos no YouTube. Então. No YouTube mesmo. Tem vários e vários vídeos. Ensinando como fazer edição de vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui pessoal. Inúmeros e inúmeros vídeos. Ensinando como você editar. Os top e melhores editores. E esse serviço. Você pode. Também anunciar. Que você faz. Até em sites de freelancer. Como o Orkana. Tá. Você consegue estar fazendo. Também tem aqui o Get Ninjas. Que você pode anunciar o seu trabalho. E as pessoas te contratarem. Pra editar vídeos. Então é uma opção muito legal. Pessoal. Não é difícil de aprender. Tá. Então. Fica essas dicas aqui. Pra vocês de renda extra. Eu tenho certeza. Que vai te ajudar. Bastante. Pessoal. Eu espero muito. Que o meu conteúdo aqui. Desse vídeo. Tem ajudado você. De alguma forma. Então. Foi esse o vídeo. Pessoal. Eu espero muito. Que eu tenha ajudado. É que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não esquece. De deixar o like. Tá. De compartilhar esse vídeo. Com as pessoas que você conhece. Também você pode deixar um comentário aqui. Dizendo o que você achou do vídeo. Deixando uma sugestão de vídeo. Pra eu gravar. Pra que eu possa. Tá trazendo aqui no canal. Que eu tô sempre atendendo pedidos de vocês. Tá. E não se esqueça de se inscrever. Tá. E verificar se você está seguindo o nosso Instagram também. Que está ali abaixo. Então foi esse o vídeo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.